Olá, pra você que atua na defesa de motoristas e proprietários de veículos. Meu nome é Erika Avalone, eu sou especialista em legislação de trânsito e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre deferimento, que você precisa fazer para aumentar as chances de ter o seu recurso deferido. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo. Primeira coisa que você precisa entender, não adianta contar histórias. Muitas vezes o que o cliente relata é totalmente irrelevante para o nosso recurso. Então, por exemplo, numa multa de excesso de velocidade, não adianta nada falar ai, a minha mulher ia ter um bebê, ai, eu estava apertado para ir no banheiro. Não é isso que anula uma multa. Você precisa entender que para que haja uma multa, uma multa de trânsito, primeiro é preciso que haja o cometimento de uma infração. Após haver o cometimento de uma infração, deve obrigatoriamente ser lavrado um auto de infração. E esse auto de infração, ele é um ato administrativo vinculado, ou seja, ele só pode estar ali nele, ele só pode ter uma forma prevista na legislação. Então, você entendeu bem o que eu falei? Ato administrativo vinculado. Estude sobre isso, se você não sabe muito bem sobre ato administrativo. E sendo assim, esse auto de infração tem que seguir exatamente o que está escrito ali na lei. Se não tiver o que está na lei, ou estiver faltando, nós temos um ato nulo. E é em cima disso que você faz o seu recurso. Outra coisa que você precisa analisar também, a notificação, data de expedição, data de postagem, data do cometimento da infração. A nossa legislação de trânsito, ela traz uma receita. E você fazendo a leitura, exatamente de como está ali na nossa legislação, você consegue identificar todos esses erros, seja no auto de infração, seja na notificação. E isso vai aumentar e muito as chances de você ter o seu recurso deferido. Outra coisa, é legal você dar uma analisada ali nos fatos que o cliente traz para você, porque pode ser que alguma coisa seja relevante. Às vezes, nós podemos explorar o lado sentimental, o lado emotivo do próprio julgador. Eu falo isso com propriedade, porque de vez em quando, não vou falar que é toda semana, mas de vez em quando, eu assisto algumas decisões, alguns julgamentos que são feitos de forma virtual do nosso CETRAN aqui do estado de São Paulo. E eles, às vezes, falam sobre isso. Então, eu também uso isso em favor dos clientes nos recursos. Mas lógico que, desde que tenha uma coerência, desde que seja algo ali que realmente seja relevante. Outra coisa, gente, quanto mais objetivo você for no recurso, melhor. Não adianta você ficar escrevendo lá 10, 20, 30 folhas, não. O julgador, ele tem muita coisa para analisar, ele tem muitos recursos para apreciar. Então, quanto mais direto você for ali, melhor. É melhor dele entender. E aí, você grifa ali as partes que você entender mais importantes, o que for mais relevante, você dá ali um destaque especial, tá? E outra coisa também, você precisa se pautar na legislação. A lei, ela é o nosso, a nossa espada. É em cima disso que a gente vai combater infrações de trânsito ou processos administrativos de suspensão e cassação da CNH. Então, é em cima disso que a gente bate. Está escrito na lei? Foi cumprido pelo agente de trânsito? Foi cumprido pela autoridade de trânsito? Se não for, muito mais chances de ter o recurso deferido. São pequenos detalhes que nós precisamos estar atentos. Eu sempre falo, a gente precisa ter um radar ali para identificar irregularidades, inconsistências, erro de preenchimento. Tudo isso seja no alto de infração, seja na notificação, tá? Então, tenho certeza que seguindo essas dicas aqui do vídeo de hoje, vocês vão aumentar e muito as chances de ter o seu recurso deferido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dica que, de repente, eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber o que você fez aí para ter o recurso deferido. Se você gostou, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações sobre os vídeos que eu posto do mercado de trânsito aqui para você. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.